Música Na escola Olimpio Moreto, no bairro Gaspar Grande, a rotina é de ensaio. Música Como parte da preparação do projeto musical de banda da escola, que vive a expectativa de representar Gaspar pela primeira vez em concursos a nível estadual e nacional de bandas e fanfarras. Um projeto que nasceu há três meses. E é muito bom para eles, para os alunos, o desenvolvimento deles, o acompanhamento deles e o ingresso deles na banda foi maravilhoso. Eles estão participando de várias situações, de várias apresentações, está tendo um retorno muito bom para os alunos. Um dos objetivos do projeto é o foco na arte musical como apoio ao desempenho escolar. Atualmente o grupo se apresenta em eventos pela cidade. Cerca de 52 crianças estão incluídas nas atividades. Aprendendo e criando familiaridade com os instrumentos. Eu já fazia aula desde bastante tempo, assim, de teclado e outros instrumentos. Eu acho, assim, bem divertido. A gente pode estar tocando aqui, se enturmando, se apresentando. Eu achei bem legal, assim. Os ensaios acontecem em período contra-turno escolar por pelo menos três dias da semana. E o professor e maestro da banda, Eliseu Garcia, acredita que o apoio dos pais e da comunidade tem sido fundamental para manter as aulas musicais. Trabalhamos com crianças desde o primeiro ano até o oitavo ano. O nosso projeto visa muito, visa muito a inclusão dentro da sala de aula, também em parceria com os pais e comunidades, para a gente fazer um trabalho onde a criança, além de aprender as atividades musicais, elas também têm uma qualidade muito boa dentro da sala de aula. O grupo se apresentaria neste sábado, dia 3 de dezembro, em Barra Velha, na Copa Barra Velha de Bandas e Fanfarras. Mas o evento foi cancelado por conta das constantes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. No domingo, dia 4 de dezembro, o grupo também se apresentaria no Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, que aconteceria em Itajaí, mas que foi adiado, também por conta da chuva. Mesmo assim, a expectativa de participar de eventos a nível estadual e nacional, quando surgir uma próxima oportunidade, é tanto de professores... A expectativa é muito ansiosa, porque a dedicação, os pais, a comunidade, tudo em peso ajudando o trabalho. Então, assim, foram dias exaustivos de trabalho, mas buscando sempre representar a nossa querida Gaspar e também as crianças estão muito felizes por ser o primeiro concurso a nível estadual que estarão indo. Quanto de alunos? Estou bem nervosa, mas eu acho que a gente vai ganhar. A gente quer muito ganhar. A gente espera muito que pegue em primeiro, segundo, e vai dar tudo certo. A gente espera muito. A gente espera muito. A gente espera muito.